Quer entender qual é a diferença do Meta Business Suite para o gerenciador de anúncio, a dita BM que a gente fala, Business Manager? Ambas fazem anúncios, mas qual é a principal diferença entre uma ferramenta e outra? Então se você já gostou do assunto desse vídeo e quer entender para que você utiliza cada uma delas, fica até o final dele que eu vou te passar todos os detalhes. Primeiro eu vou te explicar, depois eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador. Lembrando que se você busca vender todos os dias através do anúncio online, eu vou deixar aqui abaixo o vídeo do Máquina de Vendas Online, que é o treinamento onde eu aprendi do básico ao avançado sobre tráfego pago para vender como afiliado. Vamos aqui para a tela do meu computador. Eu coloquei aqui quais são as principais diferenças entre o gerenciador de anúncio e o Meta Business Suite. A primeira grande diferença é que o gerenciador de anúncio é feito para negócios. E o Meta Business Suite é mais para você conseguir administrar, integrar a fanpage com a conta do Instagram. Ou seja, você vai conseguir fazer tudo através dessa ferramenta. Eu já vou explicar o que é esse tudo. Então aqui eu coloquei as principais diferenças, quais são as funções do Meta Business Suite. Então a gente consegue fazer a integração da página do Facebook com o Instagram. Aqui a gente vai conseguir, eu vou mostrar já na tela aqui do computador, dentro da ferramenta, mas só para você entender, a gente consegue agendar uma publicação, ou seja, fazer aí um planejamento de publicações caso você queira. A gente consegue de fato publicar por ali. A gente consegue colocar a nossa loja, o comércio, se for o seu caso, se você tiver um comércio, você consegue colocar por ali. Consegue gerenciar comentários, curtidas, interações. É mais simples de mexer e também de anunciar, tá? As principais funções dentro dos anúncios pelo Meta Business Suite é a mesma função, basicamente, que a gente tem do botão impulsionar lá dentro do aplicativo do Instagram, tá? Que é basicamente receber mais visitas ao perfil, receber mais mensagens ou até mesmo mais visitas ao site, ao link, né? E quais são as principais diferenças para o gerenciador de anúncio, né? Vocês já estão mais acostumados a ver aqui a carinha do gerenciador de anúncio. Se você ainda não conhece, tem vários vídeos aqui no meu canal falando como você pode criar o seu gerenciador de anúncio, como anunciar, para que serve, tem tudo aqui no meu canal. Mas o gerenciador de anúncio, ele é mais para negócios porque você consegue dar permissões para outras pessoas, você consegue limitar essas permissões também, né? Para que outras pessoas trabalhem aí com o seu gerenciador de anúncio ou até mesmo você consegue trabalhar no gerenciador de anúncio de outra pessoa, tá? Então ele é mais completo pelo fato, a gente consegue, por exemplo, criar um pixel, a gente consegue fazer funções diferentes, tá? Dentro das campanhas, ela é mais ampla as funções que a gente tem ali para trabalhar. Os criativos também, eles não precisam estar dentro do Instagram ou da própria página, a gente consegue subir, por exemplo, uma imagem, um vídeo, diretamente no gerenciador de anúncio sem que ele precise estar lá vinculado à conta do Instagram. Então aqui, ó, por exemplo, dentro das funções, né, das campanhas, a gente consegue colocar o objetivo de tráfego, de engajamento, de cadastro, de conversão, de mensagem. A gente consegue incluir ali para mandar a pessoa para um site, então direto do anúncio, né, que é o nosso criativo, tanto a imagem quanto o vídeo, pelo gerenciador, a gente consegue mandar essa pessoa para um site. É diferente do Meta Business Suite, que basicamente a gente consegue somente essas três funções aqui e é direto ali pela conta do Instagram. Ou seja, né, a gente consegue fazer essas funções baseado na conta do Instagram. Sem contar que aqui dentro do gerenciador de anúncio, a gente consegue anunciar para o Facebook e o Instagram, ou seja, o seu anúncio pode aparecer lá no Instagram para as pessoas, tanto no Stories, no Feed, no Explorar, e não necessariamente você precisa ter um Instagram vinculado, tá? Você pode colocar o funcionamento, subir ali o seu anúncio, dizer para o Facebook, entrega lá no Instagram para mim, mas eu não quero vincular nenhuma conta do Instagram. Então vai aparecer o anúncio lá para a pessoa no Instagram, quando ela clicar, por exemplo, ela vai poder ir para um site, uma página de vendas, enfim, para onde você mandar ela, até mesmo para o WhatsApp. Então essas são as principais diferenças aí que a gente tem do gerenciador de anúncio, né, da BM, para o Meta Business Suite, tá? O Meta Business Suite também, ele é recente, né? Ele é novo, na verdade, se comparado aí com o gerenciador de anúncios. Então eu já estou aqui em um perfil de Facebook, tá? E existem algumas formas com a qual você consegue acessar o gerenciador de anúncio, né, a BM. Uma delas é você vir aqui na lateral e clicar nesse gerenciador de anúncios. Mas eu vou mostrar para vocês primeiro como vocês vão acessar o Meta Business Suite. No meu caso aqui, eu já vou selecionar a página que eu quero. E aí é extremamente importante que se você quer organizar, né, planejar ali as publicações de uma página e também de um Instagram, você precisa vincular esse Instagram junto à página primeiro aqui dentro do Facebook para você conseguir fazer isso, tá? Aqui já dentro da página, então, eu tenho na aba lateral o gerenciador de anúncio, que eu posso ir por aí também, ou no Meta Business Suite aqui. Então eu vou clicar no Meta Business Suite e a gente vai se deparar com a carinha aqui do Meta Business Suite. Então a cara é essa. E aí aqui já está vinculada a página do Facebook e também a página do Instagram, né, ou seja, o Instagram em si. E aqui é o painel do Meta Business Suite. Nessa lateral, a gente consegue perceber que a gente consegue ver aqui as notificações, tanto da página quanto do Instagram vinculado. A gente consegue ver as mensagens da caixa de entrada, a gente consegue ver os conteúdos, a gente consegue planejar aqui, ó, se a gente clicar. Vai ter aqui, né, um calendário de planejamento. Aqui abaixo, ó, a gente consegue ver os anúncios, insights e todas as ferramentas. Então aqui nesse vídeo eu não vou me aprofundar em cada detalhe, mas é pra te explicar aqui as diferenças, tá? Eu posso trazer um vídeo aqui no canal com mais detalhes sobre cada um dos itens. Mas é basicamente isso que você consegue fazer por aqui. E aí aqui os anúncios, a gente consegue ver o que a gente já anunciou aqui. A gente consegue pegar, criar um novo anúncio baseado em informações que já tem ali no nosso Instagram, na nossa página, tá? E aí pra se deparar com o gerenciador de anúncio por aqui, você consegue vir aqui na engrenagem de configurações, clicar aqui e aí ele vai aparecer algumas opções aqui na lateral. Então aqui na lateral ele já aparece algumas opções que é no gerenciador de anúncio. E se a gente quiser mudar o layout aqui, né, e de fato pro gerenciador de anúncio, a gente consegue vir aqui, ó, em configurações do negócio. Se a gente clicar nas configurações do negócio, a gente vai se deparar aqui com a cara do gerenciador de anúncios. E aí aqui sim, a gente tem a aba lateral aqui. Bom, a gente dá permissão pra pessoas, parceiros, usuários de sistema. Na conta a gente consegue colocar aqui as páginas, consegue colocar as contas de anúncio que a gente quer vincular junto a esse gerenciador. A gente tem os grupos de ativo, conta do Instagram, conta do WhatsApp. A gente tem aqui as fontes de dados, então a gente consegue, por exemplo, criar o Pixel, fazer aqui públicos, né, consegue ter essas informações aqui dentro do gerenciador, né, e configurar pra que a gente obtenha essas informações. A gente consegue verificar o domínio, a gente consegue, por exemplo, aqui, ó, colocar as formas de pagamento por cada conta de anúncio. Então, quando a gente vir aqui nesse gerenciador e criar a conta de anúncio, que a gente pode criar aí mais do que uma conta, tá, se o Facebook te liberar, de início ele vai te liberar uma conta, se for nova essa BM, e depois ele vai te liberando outras contas, né, ou a possibilidade de você criar outras contas. E aí, em cada conta, você vai colocar, por exemplo, uma forma de pagamento. Aqui a gente também tem informações de registro, isso aqui é menos utilizado, dependendo do seu negócio. E aqui, informações da empresa, que você pode colocar os dados, como razão social, CNPJ, caso você tenha, tá, fazer a verificação aqui também da empresa dentro do gerenciador de anúncios. E aí, então, a gente pode clicar nesses três pontinhos aqui em cima, clicar em gerenciador de anúncios, tá. Antes de clicar em gerenciador de anúncios, só pra mostrar, aqui abaixo, basicamente, tem as mesmas coisas que naquela lateral ali. Mas tem algumas coisas a mais. Por exemplo, a gente consegue clicar aqui em públicos, pra criar públicos personalizados, né, públicos semelhantes. Enfim, a gente consegue colocar por aqui. Tem sites, relatórios, tá, publicações das páginas. E aí, aqui também a gente consegue vir em gerenciador de anúncios, que é onde a gente sobe, de fato, ali as campanhas, né, campanha, conjunto e anúncio. A gente consegue ver por aqui. O gerenciador de eventos, aqui as configurações das contas de anúncio, página inicial de suporte pra empresas, relatório de anúncio, a gente consegue por aqui também. Aqui a gente consegue voltar pro Meta Business Suite. Eu vou clicar aqui no gerenciador de anúncio, só pra mostrar pra vocês aqui, é, o layout e a cara aqui do gerenciador de anúncio, caso você ainda não tenha visto. Então aqui, por exemplo, é o gerenciador de anúncio, onde a gente vai criar a campanha de fato, vai colocar aqueles objetivos que eu comentei aqui. O objetivo pode ser, né, de tráfego, de engajamento, de mensagem, conversão, vai depender do seu objetivo aqui. E aí a gente consegue colocar o URL do site, caso a gente queira. Lembrando, aqui abaixo eu vou deixar o link do treinamento aí, pra te ajudar e te ensinar a vender através do anúncio online, através dessa ferramenta do Facebook Ads aqui, fazer vendas tanto no Facebook quanto no Instagram, sem que você precise criar conteúdo, sem que você precise aparecer, caso você não queira. Então, essas são as principais diferenças aí entre o Meta Business Suite e o gerenciador de anúncio. Se você quer simplesmente, né, controlar tudo por uma única ferramenta e que seja aí do computador, tá? O Meta Business Suite, ele tem um aplicativo, você consegue acessar pelo celular, mas se você aí no seu dia a dia utiliza muito mais o computador, quer fazer isso de uma única ferramenta, eu indico que você utilize aí o Meta Business Suite. E caso você use mais pra negócios, queira fazer anúncios ali pra tráfego direto, pra mandar pra página de vendas, ou até mesmo outros objetivos que eu comentei aqui que você consegue fazer dentro do gerenciador de anúncio, aí o ideal é que você utilize aí a BM, né, o gerenciador de anúncio aqui, para os negócios. E caso você tenha ficado com qualquer dúvida, deixa aqui abaixo dos comentários, pode falar aí também se esse conteúdo foi útil pra você, se você ficou até o final. Eu espero ter te ajudado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.